TV da Fronteira, o sucesso é todo seu. Para você que acompanha a TV da Fronteira, estamos no município de Bom Jesus do Sul, onde na manhã dessa quarta-feira são formados 104 alunos no programa ProERD. Ao meu lado, Cabo Volneia, onde junto a sua colega Tati também ministrou esse curso, essa formação aos pequenos, para que tenham uma vida mais sustentável, uma vida longe das drogas, assim como é conhecido. Bom, Ney, são anos à frente desse projeto e mais uma formatura, com certeza, é um momento satisfatório para você formar esses alunos aqui do município de Bom Jesus do Sul. Bom dia. Bom dia a todos. Como você já mencionou, são 104 novos alunos que estamos formando hoje aqui no município de Bom Jesus do Sul. e graças à parceria com a Prefeitura Municipal, estamos chegando a 20 anos de aplicação já do programa aqui no município. Então, uma satisfação enorme, né, por todo esse tempo já decorrido do ProERD aqui, né, como você mesmo já mencionou antes aí, né, tem pais aí que hoje são, tem filhos que estão se formando hoje e que passaram pelas nossas mãos, foram alunos do ProERD. Então, isso é gratificante. Cabo Volnei, qual a satisfação de ter começado esse projeto e ter dado tão certo na nossa região? É, na verdade, assim, o ProERD hoje, ele é o maior programa de prevenção a nível mundial, não só aqui no município e nem no Brasil. Então, o maior programa de prevenção no mundo hoje é o ProERD, né, então, na época quando nós implantamos o programa aqui, foi levada a proposta para a Prefeitura, a qual acatou o programa e, como eu já te falei, graças a essa parceria está fluindo até hoje e esperamos que continue para vários anos para frente. Juntamente com a gente também nessa manhã de quarta-feira aqui no município de Bom Jesus do Sul, a cabo Tatiane, que ajudou a ministrar essa formação do ProERD desses alunos, 104 alunos que se formaram no ProERD aqui no município. É um momento importante para a Polícia Militar, para esse programa, né, ao combate a longe do mundo das drogas e também para ficar mais próximo às criançadas, elas que tanto gostam dos policiais militares. É um momento gratificante aqui para o município de Bom Jesus do Sul nessa formatura, né, cabo? Exatamente, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um momento da consagração, né, a gente trabalha com os alunos do quinto ano por 10 lições, então é um momento da consagração, em que os pais vêm para prestigiar o evento, a comunidade também, e para também dar respaldo ao nosso trabalho, né, os kids, menos tempo, cinco lições, mas também são lições importantes, e o fato de ser policiais dentro de sala de aula, esse é o diferencial, né, para essas crianças que adoram tanto e eles aprendem a ver nós, policiais, como amigos, e não como antigamente, que às vezes a gente via os policiais com medo, né, com receio, né, e eles aprendem a ver nós como amigos, pessoas em quem eles podem confiar, que eles podem pedir ajuda, tá, e eles levam esses ensinamentos para os pais, eles são multiplicadores do PROERD. Tatiana, a gente consegue ver também esse alinhamento que tem com os alunos que se formam no PROERD, essas melhorias que no dia a dia a gente consegue ver na vida adulta também, talvez começa lá atrás com programas como esse. Exatamente, é um reflexo que a gente vai ver daqui uns anos, né, assim como a gente encontra alunos que foram nossos há 10 anos, eu já estou há 10 anos no PROERD, e eles vêm falar do que eles nunca esqueceram, dos conhecimentos que eles levam para a vida, do como aquilo foi importante para a vida deles, e eles ficam orgulhosos quando eles veem os filhos deles tendo PROERD, porque eles sabem que esse projeto é um projeto para a vida, que vai ter reflexos lá na frente.